Bonjour Brasil, esse é mais um vídeo do canal do Fotógrafo Brasileiro em Paris Eu sou Leandro Dias Versalhes é sem dúvida um lugar que vocês precisam conhecer Quem vem para Paris não pode deixar de visitar Versalhes É como ir a Roma, por exemplo, e não visitar o Vaticano Então, eu quero mostrar aqui para vocês, olha Essa estátua, já para começar, de um personagem que é o personagem centro desse palco da história Que se chama Versalhes aqui, é Luís XIV Luís XIV, o famoso Rei Sol Bom, nós passamos pela revista e olha a fila que tem para entrar agora no castelo Hoje é o primeiro domingo do mês, provavelmente é gratuito E aí, por isso que está também tão cheio, sempre na verdade é cheio assim Só que eu vou fazer o inverso então, eu vou fazer o que? Eu vou visitar primeiro o jardim e depois o castelo, porque provavelmente mais tarde vai estar mais vazio Então nós vamos agora para os jardins, vou lá para vocês verem, tá bom? Então essa é a estratégia que eu vou usar para não pegar essa fila gigantesca, olha Eu vou visitar primeiro os jardins Vou até os domínios de Maria Antonieta hoje Gente, hoje eu quero passar o dia todo aqui Vamos ver se eu consigo mostrar tudo para vocês E no final é que eu vou entrar no castelo E vocês vão ver comigo se eu vou fazer certo ou não Se eu vou pegar essa fila, tá bom? Olha até onde está vindo a fila, olha Tá vendo? Olha, isso aqui tudo é a fila de revista até lá na frente, olha Tá vendo? Então vocês vão ver, vão me acompanhar até o final Para ver se eu conseguir usar uma boa estratégia Vamos lá, hein? Pessoal, como hoje é gratuito, certo? Vocês não precisariam passar por este lugar aqui primeiro Nós estamos ainda na entrada, tá? Se não for um dia gratuito como hoje, vocês tem que entrar aqui para comprar os tickets, olha Onde tem essas bandeiras amarelas, nessa portinha ali Aqui é só o local onde vocês vão comprar os tickets Normalmente é 15 euros a visita do castelo, tá? Também é vendido separado a visita do jardim E também é separado, se eu não me engano, é 9 euros E também é separado o Petit Rianon, Grand Rianon Vou explicar para vocês tudo o que é Pago também a parte, se eu não me engano, 10 euros lá Mas hoje é tudo gratuito Então vamos lá Bom pessoal, então já logo aqui na entrada do jardim A gente já começa a ver, não é? Esse jardim maravilhoso Criado por um grande, grande arquiteto chamado Lenotre Então aqui nós temos já alguns exemplos das famosas fontes Nesses jardins Gente, essas fontes já tem uma história fantástica Porque o que acontece? Essa região não tem água Então só o fato de já ter essas fontes Já é uma revolução nessa parte da arquitetura, né? Porque Como é que eles trouxeram toda essa água para cá? Já foi realmente uma tarefa difícil, né? Para Lenotre E com os 14, né? E eles conseguiram Através de um sistema Bem revolucionário Bem revolucionário na época, não é? Trazer um pouco da água do rio Sena para cá Durante um período Mas depois acabou que eles não conseguiam mais, não é? Por questões até ficaria muito caro Ficaria drenando essa água sempre para cá Então a partir dali Essa água se recicla, não é? Através de um sistema de hidráulico fantástico E vocês vão ver que ela vai e volta através das fontes Até lá embaixo, né? Aqui, olha, para você ter uma ideia Já tem um lago ali, olha Que faz parte desse sistema também Vocês vindo para cá, olha Porque ali é o castelo, tá vendo? Então Chegando aqui para a esquerda Só essa vista aqui Já é lindo, não é? Só que nós vamos para o outro lado aqui também, olha E aí Esse sistema hidráulico realmente É muito interessante, não é? Como eu disse para vocês no começo do vídeo Isso aqui tudo era um pântano Então vocês imaginam Vocês estão vendo ali, olha Algumas coisas que estão sobre o saco Tá vendo? São estátuas São estátuas que estão protegidas Elas se protegem no inverno Gente, olha que sensacional essa vista Meu Deus do céu Olha, essa fonte foi restaurada há pouco tempo Vou mostrar para vocês mais de perto Já vou descendo Eu não quero perder tempo É muita coisa para ver E eu quero mostrar tudo para vocês Na época mesmo Os 14 queriam mostrar o seu poder Através das festas, da exuberância E isso faz parte da história Muita gente pode criticar Falar assim, ah não Monarquia torrou muito dinheiro e tal Mas gente, ficou para a história Isso que importa, não é? Então, isso é cultura, não é? Faz parte hoje, vive até hoje Toda essa história Que marcou realmente para todo mundo, não é? Então olha só, olha que lindo isso Olha como é que pode uma fonte tão bonita dessa E lá embaixo, olha quanta água, tá vendo? Essa água depois ela é bombeada Ela é drenada Para cá de novo Ela vai alimentando as fontes E assim vai tendo esse ciclo, não é? Que raramente eles precisam de renovar toda essa água Porque ela é reciclada, não é? Ela vai se reciclando, enfim É dessa forma que vai funcionando todo esse sistema hidráulico aí De mais de quase 400 anos, né? São desde 1600 e cacetada Muito bem Vamos descer aqui um pouco mais para essa parte Olha que lindo Mais de perto aqui a fonte Olha esse dourado Foi restaurado há pouco tempo Então quem está vindo agora está tendo a sorte De já pegar esse dourado mais vivo, né? Olha que lindo Não é sensacional, gente? Vamos lá, agora vamos um pouco mais lá para baixo Pessoal, então a gente aqui agora está no meio Dessa grande parte aqui do jardim E aqui, olha, entrando para os lados Isso aqui é fantástico, né? Você ir descobrindo as coisas, né? Isso é tão gostoso Acho que o mais legal quando você vai sair E conhecer um lugar interessante é isso Olha, você vai entrando para o meio do jardim Olha que coisa sensacional Que é a sensação E eles montaram aqui um sistema de iluminação Que isso aqui à noite deve ficar um luxo, né? Deve ter espetáculos noturnos E tem, tá? Espetáculos noturnos Um dia eu vou vir para tentar filmar para vocês Olha que luxo que é isso daqui Olha Olha E aí a gente vai entrando E não sabe o que vai descobrir De repente você vê uma fonte maravilhosa De repente você vê uma obra sensacional Então E tudo aqui tem história Mesmo, sabe, esse jardim Imagina o que já não se passou aqui, né? E eu vou falar de todos os tipos, né? Porque na época, por exemplo De Luiz XV e Luiz XVI Tinha muito essa coisa da... Das traições, né? Das paixões Então é... Muita história de amor Já aconteceu aqui no meio desses jardins aqui Com certeza, né? Onde vivia toda a nobreza Luiz XIV ele pediu Ele exigiu, na verdade Ele não pede Ele manda Que toda a nobreza fosse morar com ele Então, isso foi importante na história Porque foi a primeira vez que a nobreza realmente Se juntou ao próprio rei, né? Então eram mais de 3 mil pessoas Que moravam aqui no castelo Junto com Luiz XIV É... Então vocês imaginam As festas que eram dadas aqui E tudo mais, né? Olha aqui Eu tô indo caminhando Pra mostrar pra vocês um pouquinho Do jardim Lógico que nós não vamos andar o jardim inteiro Que é gigantesco Mas eu quero só mostrar Um pouquinho essa parte É quase que um labirinto É interessante vocês pegarem o mapa Pra poder se orientar tudo certinho Olha, pessoal Como essa parte Ela é linda, né? Essa fonte Que é uma das fontes principais aqui Lá Do jardim Lá atrás tem O castelo Tá vendo? E aí, olha Onde nós vamos Que é o Petit Trianon Grand Trianon É pra aquele lado de lá Tá vendo? Onde sai daquela grade Lá Deixa eu dar um zoom aqui Pra vocês verem Eu vou sair Inclusive aquela parte Depois da grade Ela é gratuita Até chegar no Petit Trianon Grand Trianon E os domínios da Maria Antonieta A fazendinha dela Que eu vou mostrar pra vocês Então essa parte realmente Ela é linda Aqui tem esse aro ali Parece um aro Mas na verdade eu acho que é uma A intenção é de ser uma coroa de espinhos dourada É uma obra de arte moderna Tá? Sempre tem exposições aqui de arte moderna Tá? Pessoal Aqui é o palácio mais visitado do mundo Castelo Palácio Como vocês querem chamar Normalmente castelo é porque é fortaleza Palácio Não tem essa característica de fortaleza Mas aqui também é tido como castelo Chateau também Chateau é castelo Então o que acontece É o lugar mais visitado do mundo São quase 12 milhões de turistas aqui Todo ano Então é incrível como esse lugar Realmente é escolhido Como um dos lugares mais visitados do mundo Olha que linda essa parte aqui Deixa eu mostrar rapidinho Onde tem umas árvores altas Olha que hora no inverno Só tá galho É demais isso aqui Deixa eu chegar um pouco pra cá Olha E aqui já dá pra ver Tem peixes aí, viu? Olha as árvores também E sensacional, né? Olha Que interessante Eu já fiz fotos aqui Com esse fundo aqui dessas árvores Gente, é uma coisa de louco Olha esse corredor de árvores aqui Gente Olha Bem Europa isso, né? Bem Europa Olha isso Lindo, né? Cara de inverno mesmo Olha, inverno europeu Uau Sensacional, né? Muito lindo Então nós vamos pra lá Que é onde É o caminho Gente Aqui também no verão O pessoal Tem os barquinhos Os barquinhos Agora não tá tendo, claro São alugados Se eu não me engano é 16 euros Vocês podem andar 20 minutos Ou algo assim Nos barquinhos É um passeio bem simpático Bem romântico Eles ficam ali embaixo Olha, depois da grade Tá, agora como eu falei Não tem Mas no verão Tem Eles tiram porque Nesse inverno Não dá pra fazer E tem também Uma boa opção Eu não mostrei lá em cima Mas tem também Uns carrinhos Que você pode alugar É Eu não sei se eu vou ver algum aqui Se eu ver eu vou mostrar pra vocês Esses carrinhos Pra fazer passeio Dentro do jardim Como é tão grande, né? Que às vezes Funciona bem os carrinhos Mas no inverno Eles tiram quase tudo Porque Ninguém quer Trabalhar muito no inverno não Mas no verão Com certeza tem Esses carrinhos Pra alugar Eu não sei também o preço Mas em torno disso 20, 25 euros Por um tempo Não sei Depois eu vou tentar saber os detalhes Além disso Tem outras formas, né? Outras coisas Que também ajudam vocês A cansarem menos Porque É muita caminhada Muita caminhada Então tem Por exemplo Vocês podem descer aqui A pé E depois tem um ônibuzinho Tipo um trenzinho Que leva vocês de volta lá pra cima Isso eu acho que é 4 euros por pessoa Não tenho certeza Em torno disso Mas é um trenzinho Que pelo menos na volta Facilita também Pra vocês Então Tem uma série de coisas Que na hora vocês tem que ver Mas pelo menos saibam que tem Tá? Pra quem quer andar menos Pra quem quer É Se cansar menos Às vezes vem com pessoas idosas Enfim Então é importante saber Essas Essas opções Não é? Aqui olha a grávida Que a gente está passando A partir daqui Nós Vocês podem chegar Inclusive É É É Essa parte É 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 O É É É É É É É É É E a fazendinha da Maria Antonieta, muito bacana. Se você tiver tempo, vem pra cá. É claro que muita gente não vem por falta de tempo mesmo, né? Quer pegar duas, três horas aqui no castelo, então fica mais só no castelo mesmo, nos jardins. Mas quem quer passar o dia inteiro aqui em Versalhes, aí vem pra essa parte aqui, que é muito legal e vale a pena conhecer e também tem muita história, muita coisa interessante, tá? É o complexo da Maria Antonieta, tá bom? Então agora nós vamos entrar aqui, também se você estiver vindo fora do primeiro domingo do mês, aí é uma parte paga, separada, que é, se não me engano, 10 euros, tá bom? Então vamos lá, eu vou mostrar primeiro pra vocês, na verdade, eu vou ver. Acho que eu vou começar por aqui mesmo, pelo Gran Trianon. Vem comigo e a gente se vira aí dentro, vamos lá? Olha pessoal, esse é o trenzinho, tá? Só um trajeto dele é 4h30, então ele tá aqui, o ponto dele é em frente do Gran Trianon. Então 4h30 vocês pegam ele, ele tem parada nos outros pontos até chegar lá em cima no castelo, tá? Então tá aí a dica pra quem quer economizar os pezinhos, isso é importante realmente. Pessoal, logo chegando aqui no Gran Trianon, a gente já entra numa lojinha, olha, cheio de artigos, que são muito legais, todos relacionados com versários, tá vendo ali? Pratos, olha. Tá? Então aqui tem uma lojinha mais dedicada às coisas de Maria Antonieta, tá vendo? Muito bonitinho aqui. E aí a gente já vai tendo acesso às salas do Gran Trianon. Olha que lindo isso, gente. É muito bonito. Todos os detalhes, tudo. Gente, é claro que esses móveis são todos réplicas, né? São réplicas perfeitas, tá? Então, vou deixar isso claro porque realmente muita coisa foi destruída, sobretudo na Revolução Francesa. Eles entraram aqui, destruíram tudo. Nós estamos no Gran Trianon, não é ainda o castelo, tá? O castelo eu vou mostrar pra vocês daqui a pouquinho. Olha o espelho. Vou mostrar também pra vocês o salão dos espelhos. Mas é muito legal. Eu tenho que mostrar esse aqui também, que é quase exclusivo. Pouca gente vem aqui, né? Olha que lindo esse salão, olha. Aqui provavelmente é uma sala de jogos. Eu tô vendo ali uma mesinha de jogos, tá vendo? Aqui, a Maria Antonieta passava boa parte do seu tempo. Olha aqui um quarto. Eu não vou entrar muito nos detalhes das coisas porque eu quero também mostrar mais coisas e se não é um vídeo vai ficar muito longo. Mas... Olha esse. Cada cômodo tem uma decoração própria, uma cor. Olha que lindo. Tô mostrando quase que sem cortes pra vocês. Olha, mais uma vez os imóveis muito bem... Não é? Feitos. Olha esse salão. Que lindo. Olha esse piso, ó. Lindo, né? Isso aqui a gente já começa a ter uma pequena amostra do que a gente vai ver depois no castelo. Aqui a gente abre. Olha que lindo que é essa parte, olha. Lindo, né? Então vocês estão comigo sem cortes aqui. Agora andando no Grand Trianon. No Grand Trianon. Vai. Pra cá continua o passeio, olha. Vou mostrar pra vocês essa parte aqui também. Rapidinho. Ali vai ter um detector. Vou ter que parar aqui. Olha, já entrei nessa outra parte. Mais salões. Olha essa lareira. Que lindo, que legal. Imagina, gente. Quantas festas, quantas coisas. Mais uma sala de jogos, olha. Olha que coisa bem feita. Tudo muito arrumado. Essa sala aqui é lindíssima. Olha esse dourado, esse amarelo. Gente, que coisa mais linda. Que bom gosto. Tem gente que vai achar isso brega. Eu não acho brega. E até porque não tem como. Porque isso é história. Então não tem... Não tem essa de brega, né? É lindo mesmo, ponto final. Muito trabalho, muito detalhe. Olha essa. Mais essa daqui. Lindo demais, né? E agora mais um salão. Nós estamos dentro do canto e anão ainda. Esse complexo. Olha esse salão. Olha que lindo. Olha aqui. Aqui, com certeza, é um salão de bailes, de festas. E os quadros, olha. Todos retratam um pouco também. Versalhes, os jardins. E o cotidiano aqui de Versalhes. Alguns, inclusive, algumas festas. Os quadros são muito interessantes. Muito, muito interessantes. Olha. Mostrando ali, inclusive, o Luís XIV. Sempre o Luís XIV. Eu tinha uma obsessão muito grande com a mitologia grega. Esses personagens, os deuses, né? Então, ele sentia realmente um deus. Um deus de fato. Olha que legal. Muito bacana, né? Muito bem. Agora eu vou mostrar para vocês o Petit Trianon. Vamos lá. Pessoal, a gente tem que tomar muito cuidado para não se perder. Porque, realmente, assim, aqui é muito grande. Então, sempre com o mapa na mão. Vocês pegam o mapa no começo. Tem o mapa em todo lugar, certo? E aqui eu estou ainda chegando do Grand Trianon para o Petit Trianon. Então, se orientem pelo mapa. Tem muitas plaquinhas também que vão orientando a gente. Olha que lindo. Então, aqui eu já estou avistando o Petit Trianon. É logo ali na frente. É um logo ali que não é de mineiro. Já é realmente ali, olha. É o Petit Trianon. Está vendo lá? E a entrada é pela lateral. A gente vai seguir aqui. Mas, no caminho, é um passeio lindo, 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 lindo. Olha. Aqui a gente já fica encantado só com esse ambiente, né? Pessoal, mesmo nos dias que tem muito movimento, ou que é pago, não tem muita fila aqui, tá? Porque o pessoal realmente não vem muito aqui, não. Então, assim, claro que hoje também não vai ter fila. Mas não se preocupem com isso. A entrada para o Petit Trianon, para o Grand Trianon e a fazendinha da Maratoneta, raramente tem uma filinha de duas, três pessoas para vocês esperarem para você pagar o ingresso e entrar, tá bom? Então, vamos lá. Olha aqui na porta, não tem ninguém lá dentro, não é? Está bem vazio e é tranquilo, tá bom? Vamos lá? Pessoal, nós estamos dentro de um refeitório, uma cozinha, na verdade, do Petit Trianon. É bem interessante a gente ver coisas, parece que a gente está na época mesmo, não é? E é importante dizer o seguinte, o Petit Trianon, ele foi feito para a Madame de Pompadour. Pompadour, ela foi amante do Luís XV, tá? Então, isso foi antes da Maratoneta. Depois foi oferecido, obviamente, a Maratoneta pelo Luís XVI, não é? O Grand Trianon, que nós visitamos também agora há pouco, eu não falei, ele foi construído já por Luís XIV, tá? O Grand Trianon. Mas depois foi também oferecido a Maratoneta. Mas esse espaço aqui, ele foi inicialmente construído para a Madame de Pompadour, que foi a amante do Luís XV. É toda uma história aí cheia de babado e confusão, né? Então, vamos agora reconhecer. Aqui é bem pequeno. Eu vou subir um pouquinho para mostrar lá em cima para vocês. Vamos lá? Luís XV tinha muitas histórias de amor, de romances, né? Com prostituta, com meretrizes, né? Então, assim, tem toda uma história que envolve essas mulheres. E aqui era só um regalo, um presentinho para a Madame de Pompadour. Ela vivia aqui enquanto ele ficava no castelo com a sua mulher, né? E a oficial, né? Aqui ainda, olha, a gente vê algumas salas. Olha essa sala que linda. Aqui de música, né? Com essa harpa. E esse piano de cauda. Olha que lindo. Aqui é uma cama pequenininha. Não é provavelmente onde ela dormia. Aqui. Gente, sempre ressaltando que os móveis são todos réplicas, tá bom? Aqui algo muito interessante, pessoal. Aqui era o banheiro da época, olha lá. Olha isso. A privada da época. E aqui, olha, é onde eles trocavam de as mulheres, né? Geralmente colocavam as roupas aqui, aquelas roupas grandes, né? Com as anácuas. Pronto. Aqui a gente já... É bem pequeno aqui, realmente. É um espacinho só para... Olha que lindo lá a vista. É um espacinho de recolhimento da nobreza na época, não é? Depois, como eu disse, foi oferecido para Maria Antonieta também. E ela gostava muito de passar o tempo dela nesses lugares aqui, né? Esse complexo que envolve o Petit Trianon, o Grand Trianon e a fazendinha que eu vou lá agora mostrar para vocês. Mas antes, eu vou passar lá no tempo do amor. Pessoal, agora sim chegamos, finalmente, na fazendinha da Maria Antonieta. Olha que lugar sensacional. Olha que lindo que é isso daqui, gente. Isso foi reformado recentemente, restaurado. Ainda passa constantemente por um processo de restauração. E tem os animais aqui. Isso aqui foi construído pela Maria Antonieta para ela cultivar as coisas dela, entendeu? Os animais. Ela queria ter um tempinho para ela relaxar, sei lá. E aqui também eram cultivadas as próprias coisas que eram consumidas no castelo. Então, os animais que eram para o consumo, os legumes, as saladas, tudo eram extraídos daqui. Que é o lugar ideal, né? Olha aqui, para vocês verem essa horta aqui. Está ativa até hoje. Quer dizer, na verdade foi restaurado, né? Mas olha que lindo que está isso, olha. Está vendo? É uma horta mesmo, não é? E tem os animais aqui também, viu? Mas para lá tem também os animais. Eu vou mostrar para vocês um pouco lá para frente. Vamos lá? Gente, é um lugar muito especial, muito legal, sabe? Ali é um toalete, tá? A pessoa está saindo ali, porque na verdade a gente não pode entrar nessas casinhas, não. Mas ali é um lugar, um caso especial que é o toalete. Aqui, por exemplo, é a casa do jardineiro, olha. La maison do jardinier. Aí, olha. Tem ainda todo um cultivo, toda... É muito legal. Eu queria tentar achar os animais aqui para vocês verem. Mas nesse frio, eu não sei se eles vão estar fora, né? Mas vamos um pouquinho ali para frente. Gente, é essa atmosfera que eu queria que vocês sentissem. Olha isso, né? Já começa a ver aqui galo, galinha. E eles começam até a fazer o barulho deles, né? Ali tem um, sei lá, um bode parece ali. Tem alguém que está cuidando deles ali, está vendo? Que legal. Parece que a gente está realmente na roça da... Ela em casa. Essa foi demais. Parece que a gente está na roça da roça da roça da roça. Olha. Que legal, né? Olha aqui do lado de cá. Tem mais animais aqui. Olha. Que bom que eu estou filmando isso. Que vocês estão podendo ver. Olha aqui, olha. Olha. Olha, esse senhor está cuidando deles. Que sensacional. Olha, um bode. Cabra. Olha. Sente esse ambiente, pessoal. Por favor. Isso aí é muito interessante. Olha. Não é sensacional isso? Sério. É emocionante, sabe? Não é uma experiência realmente única. É muito legal. Não é? Vamos voltar ali para o outro lado. Eu tenho que ir para o outro lado. Vamos lá. Olha esse lado, pessoal. Como tem um monte de bode, de cabra. Carneiro. Olha. Ovelhas. Ovelhas. Olha isso. Olha. E aqui, aqui é uma entradinha. Olha. Inclusive, alguns turistas, eles deixam entrar com criança, provavelmente, para chegar mais próximo dos animais. Olha que bonito. Olha que lindo isso. Gente. Incrível, né? Então, não dá para ter frescura aqui, não. É via de tênis mesmo. E animado para andar. E se for no inverno, sobretudo, o dia de... Não é? E para lá tem mais. Muito bem. Então, é isso que eu queria mostrar mesmo para vocês. Não é? É um lugar difícil de vocês verem aqui no YouTube, hein? Bem difícil. Mas, eu vim aqui justamente para poder matar essa curiosidade de vocês. Ok? Então, agora nós vamos tentar voltar para a frente do castelo. E vocês vão ver se foi mais interessante realmente ter deixado o castelo para o final. Porque eu acho que eu não vou encontrar fila grande lá agora, não. Vamos ver. Vocês vão conferir comigo. A minha dica é essa. Via é mais para o final da tarde. Que aí, realmente, todo mundo vem de manhã. Então, é claro que é mais cheio, né? Vocês vão pegar mais fila. Então, vamos lá. Vamos ver se eu tenho razão ou não. Se agora eu vou pegar fila ou não. Vamos lá? Pessoal, então, a gente está chegando aqui no Templo do Amor. Olha que lugar lindo. Que lugar ideal para você vir com a sua namorada. É um lugar romântico ou com seu namorado. Olha isso, tá? Esse aqui é o nome disso. É o Templo do Amor. Que lugar... E olha que ambiente. Está aqui do lado do Petit Rianon. Está do outro lado lá. A fazendinha da Maria Antonieta está para lá. E aqui tem, olha, o cupido lá dentro. Olha o anjo do amor. E esse templo lindíssimo. Que lugar ideal, às vezes, para você até fazer um pedido de casamento, né? E chama que eu fotografo aqui, olha. Não é? Ai, mas eu ainda prefiro a Torre Eiffel, tá? Mas, claro. Mas aqui é um lugar também especial. Vocês podem vir depois do pedido de casamento. Vem para cá. E ainda tiro umas fotos aqui do casal. Fica lindo, lindo, lindo. Lugar muito simbólico. Realmente é muito especial. Sem dúvida. Vou mostrar aqui para vocês. Olha a plaquinha. Onde está escrito. Que é o Templo do Amor. Para vocês verem que é sério mesmo. Olha aqui, olha. Quer ver? Olha aí. O Templo do Amor. O Templo do Amor. Certo? Espero que vocês tenham a oportunidade de vir aqui e passar um momento romântico aqui com a pessoa que você mais ama. Pessoal, eu encontrei essa obra aqui. Eu tenho que mostrar para vocês. É claro que isso aqui não é definitivo. Isso aqui é só uma obra de arte temporária. Mas eu fiquei impressionado com a perturbação que é essa obra. Olha que loucura. Quanta informação. Olha isso. É para viajar, não é? E eu fiquei impressionado também com os detalhes. Olha. Olha essa mão. Ali na região da virilha tem algumas bolas douradas. Olha. Olha essa mão ali no ombro. Do lado umas canetas Bic vermelha. Uma rosa, um botão de rosa. Aqui no meio, essa bola de massa. A cara do sujeito é de cachorro misturado com uma cara humana. Na testa, mais uma bola. É muita informação, hein? PV. Não sei o que é isso. Quis mostrar para você até onde vai a viagem das pessoas na arte moderna, contemporânea. E isso aqui no castelo de Versalhes. Aqui no jardim. Um lugar bem difícil até de achar. Pessoal, custa ver. Mas é bem estranho. Uma obra realmente bem estranha. Olha, pessoal. Aqui é a parada final desse trenzinho que eu mostrei para vocês lá embaixo. Fica bem aqui em frente ao castelo. Então, isso realmente, às vezes, é uma mão na roda para quem quer economizar os pezinhos. Porque, de fato, a gente anda muito, muito, muito mesmo. Não ganha tempo e peça. Olha, tá bem? O sol vai mesmo. E aqui nós estamos, então, ainda atrás do castelo. Então, vamos agora entrar, finalmente. Esse vídeo está longo demais, né? Mas tinha que ser, viu? Esse vídeo é especial. Muita gente realmente tinha curiosidade de saber como é que faz aqui. Tudo para conhecer o castelo, né? Então, é isso. Agora eu vou dar a volta para ver como é que está a fila lá. E eu vou entrar no castelo para mostrar para vocês. Pessoal, olha que beleza. Acabei de tirar a prova. Olha a fila que está. Nenhuma. Nenhuma. Estou chegando aqui. Agora são aproximadamente 4h15 da tarde. Mais ou menos uma hora. Uma hora antes de fechar o castelo. Então, essa é a grande dica. Vir mais ou menos no final. Está vendo? Arrasei, não arrasei? A fila, vocês viram no começo do vídeo. Ela ia até lá embaixo. Até lá embaixo. Ia demorar aproximadamente entre 30 minutos a uma hora na fila. Acho que uma hora na fila. Fato. Certo? Agora não tem fila nenhuma. Olha aí. Certo? Então, agora eu vou entrar tranquilamente e vou visitar e mostrar o castelo para vocês. Ainda dá muito tempo. Porque uma hora só aí dentro é até demais. O castelo hoje fecha às 5h30. E eu estou começando aqui. Agora são 4h20 mais ou menos. Então, essa é a grande dica. Deixem para vir aqui no final que vocês não pegam fila. Todo mundo quer vir no começo, no de manhã, no comecinho da tarde e aí vai ter fila mesmo. E quando chegar aqui, não se adiantem de ver o castelo primeiro. Vão primeiro no jardim. Deixem o castelo por último, tranquilamente. Dá até tempo para vocês passarem um tempo ainda da manhã em Paris. Vem à tarde. Vocês viram que eu saí de casa em meio dia. Eu fiz um outro vídeo que eu estava mostrando. Era meio dia e 16 mais ou menos. Eu estava pegando o trem que era perto da Torre Eiffel. Então, agora, 4h20 da tarde eu estou entrando. Vamos lá. E tranquilamente, sem fila. Bom demais, hein? Pessoal, essa é a capela, a igreja do castelo. Olha que lindo. Está tendo até uma apresentação lá de órgão. E nessa parte de baixo, onde ficava a baixa nobreza, né? E lá em cima, geralmente, o rei tinha visão mais ou menos de onde a gente está aqui agora, mas na parte de cima. Ele sempre entrava em cima, né? É muito bonito. Agora nós vamos entrar numa exposição aqui. Está tendo aqui. Vamos ver se está legal essa exposição, como é que é. Bom, e aí está o primeiro quadro que a gente está se deparando da Maria Antonieta, que é uma das personagens principais aqui na história desse castelo, juntamente com o Luís XIV, que foi quem construiu o castelo. Ela foi, na verdade, a esposa de Luís XVI, não é? Depois, ainda antes, Luís XVI teve o Luís XV, que passou toda a vida aqui. Depois, Luís XVI, com a Maria Antonieta, que foram decolados pela Revolução Francesa. Muito bem. Aí está um quadro muito bonito. E nós estamos numa das salas do castelo. Gente, esse castelo é gigantesco, como eu disse para vocês. Ele tem mais de dois mil quartos. Aqui no Maquete é interessante, olha, porque aqui a gente consegue ver ali uma visão lá de cima do castelo. Olha lá. Aí todo o jardim onde eu fui com vocês, olha aqui, olha. É essa parte onde tem o Petit Trianon, o Grand Trianon e a fazendinha está aqui, né? Então, imagina o tamanho disso aqui tudo. Por isso que eu digo que realmente haja perna, né? Vamos economizar o máximo de perna possível aí. Então, é interessante, às vezes, pegar um carrinho de transporte para andar aí no jardim. Então, e a gente só tem aqui no castelo 60, 70 salas que estão expostas para o público, tá? Essa é uma delas e a gente... Eu vou mostrar outras para vocês, não vou mostrar tudo, mas o principal que a gente vai ver... Eu tenho muita coisa que nem é aberto mais para o público, para vocês terem uma ideia. Tem até uma ópera aqui, tem um teatro que ele é fechado, mas é lindíssimo e infelizmente ainda está fechado. Bom, essa é a porta onde a gente chega... É exatamente a entrada onde o Luís XIV, o rei Sol, ele chegava aqui, abria a porta e a missa começava com ele ali na sacada, nesse local mais privilegiado da capela, claro. Ele ficava sempre em cima e as pessoas nunca podiam vê-lo, não é? Ele sempre ficava aqui no trono ou alguma coisa, na parte de cima, não é? Vou mostrar lá embaixo para vocês essa parte de cima. Gente, o Luís XIV era o rei Sol, isso quer dizer o seguinte, que ele era o centro do universo, o rei, o grande rei, o absoluto, não é? O Deus, o Deus, não é? Acima de todas as leis, acima de todos os poderes, era o Luís XIV. Ele dizia, inclusive, aquela famosa frase, let's say moi, o Estado sou eu. Isso ele diz com 17 anos de idade, não é? Então vocês imaginam como era a cabeça desse homem para ter criado, inclusive, esse castelo fantástico, não é? Que representava ele, não é? Assim, ele dizia muito isso também, que esse castelo era justamente o reflexo dele, não é? Então toda essa grandeza, toda essa riqueza, esse luxo do castelo de Versalhes, era, na verdade, a personalidade, refletia muito bem a personalidade do Luís XIV. Vamos um pouquinho aqui para vocês verem nas outras salas, olha. Aqui mais algumas salas, e as salas têm muitas vezes nomes de deuses da mitologia, não é? Então tem a sala, algumas até representam alguns planetas que circundavam o Sol, e ele como rei Sol, não é nada mais coerente do que ter outras salas que circulam, que estão em volta da sala dele, do quarto dele, com nomes de planetas também, e da mitologia grega. Olha só, vou mostrar aqui mais essa sala linda, e sempre, olha, vocês vão ver esse detalhe aqui, olha, no castelo, em vários pontos vocês vão ver o Sol, o tempo inteiro o Sol, que é o símbolo máximo, da realeza do Luís XIV, e ali um busto dele, um jovem, não é? Olha, vamos para uma outra sala aqui, olha, que eu vou mostrar de uma vez, aqui, olha que lindo isso. Tudo é muito bonito, muito bem restaurado, muita coisa é réplica, porque muita coisa foi destruída na Revolução Francesa. Bom, pessoal, finalmente chegamos aqui no quarto do rei, olha a cama dele, e aqui uma curiosidade interessante, esse relógio aqui, olha, ele marca exatamente a hora que ele morreu, então a partir dali eles pararam o relógio, e simbolizando também que a partir dali não tinha mais sentido, né? O centro do poder morreu, então o relógio também para, como se o tempo parasse ali. Então ali ele está marcando a hora do falecimento de Luís XIV, então todos esses detalhes da sala foram restaurados, porque tudo isso aqui foi destruído na Revolução Francesa, então, sem dúvida, tudo sofreu uma restauração muito bem feita, mas agora a gente consegue ver, através da arte de pessoas que construíram, reconstruíram tudo, não é? Muito bonito. Bom, pessoal, agora nós entramos num salão que é, sem dúvida, o salão provavelmente mais famoso do mundo, o mais luxuoso do mundo, não é? Este salão, sem dúvida alguma, você precisa conhecer ao vir aqui no Castelo de Versalhes, não é? É um salão que foi feito, ele é chamado de salão dos espelhos, porque ele é todo, essa parte de cá, olha, ele é todo de espelhos, e naquela época o espelho era uma coisa absurdamente cara, esses espelhos vieram de Veneza, e era muito, muito caro, sabe? Era coisa assim, absurda, era uma grande ostentação você ter espelho. Então, quando ele fez isso aqui, tinha tantos espelhos, né? Isso chamou muita atenção de todo mundo, né? E a luz do local, olha só, entra a luz pelo salão e reflete no espelho, isso causa um efeito extraordinário de luz também. Aqui é bem no centro, olha, do castelo, que dá uma vista também extraordinária para o jardim, né? Então, nesse salão aqui, vocês imaginam quanta história não aconteceu, quantas festas, quantas coisas maravilhosas aconteceram nesse salão, e ele realmente projetou ainda mais o castelo, porque muita gente falava muito desse salão, que era o salão mais rico do planeta, né? Na época, existia uma rivalidade, assim, de ostentação, quem tinha mais poder de luxo, de riqueza? E essa rivalidade, muitas vezes, era com a Itália, não é? Que era também a grande potência da época. Então, isso causou muita, muita, como se diz, né? Muita gente, muito burbúrio na época, né? Então, sem dúvida, é muito interessante a gente entrar nesse lugar, e ele tem muito simbolismo, ele é carregado de muita história e simbolismo, ok? Então, é isso, o teto é fantástico também, olha que lindo o teto, e essa é a famosa sala dos espelhos. Agora, nós vamos conhecer o quarto do rei, né? Um dos quartos, né? Vamos lá! Onde a gente mostrou aquela hora foi um dos quartos, eu acho que foi onde ele faleceu. Agora, vamos ver o quarto mesmo. Bom, este é mais um quarto do Luís XIV, aquele primeiro também, foi o primeiro quarto dele aqui, e esse foi o quarto que ele vinha com mais frequência, mais para o final da vida, porque aqui era mais aquecido, mais quente do que o outro, certo? E esse quarto, ele é no centro do castelo, bem no centro, então, representando também sempre esse simbolismo de que ele é o centro do poder, e o seu quarto é onde ele dormia, que era o centro do castelo, né? Sensacional também, tudo muito bem restaurado, muito bem recuperado, ainda tem até os plásticos ali para recuperar, para proteger do tempo, mas é um lugar lindíssimo, todo dourado, cheio de detalhes, olha esse lustro, que maravilhoso, sensacional, né? Então, vamos lá! Bom, pessoal, e agora, essa imagem incrível dessa galeria que chama Galeria das Batalhas, aqui vocês têm vários quadros gigantescos, olha que lugar lindo, enorme, né? Vários quadros gigantescos que tratam várias batalhas da história da França, com Napoleão, olha aí, lá é o Napoleão, tá vendo? Esse é o cavalo! E essa galeria, sem dúvida, é um lugar muito, muito interessante, muito bonito, muito especial. Claro que não pode deixar de visitar aqui, né? Agora é o período ainda pós-natalino, ainda tem a árvore de Natal aqui, mas é lindo, hein? Salão, sem dúvida, maravilhoso! E aqui eram realizadas várias cerimônias também, né? Depois das vitórias, das batalhas, né? As condecorações, provavelmente eram feitas, muitas eram feitas aqui, com a presença do rei. E, enfim, é um lugar realmente muito simbólico e muito interessante. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vocês sentiram falta um pouquinho do quarto da Maria Antonieta? Ele tá em reforma, infelizmente não deu pra visitar dessa vez, eu até conheço o quarto, mas ele vai ficar de reforma ainda mais um ano. Tomara que quando vocês vierem já tenha acabado essa reforma, porque o quarto dela é lindo, 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 uma das grandes atrações também do castelo. Espero que tenham gostado, não é? Gente, foi mais ou menos 5 horas de visita, é muita coisa, muita coisa. Quer dizer, no momento que eu saí lá na Torre Eiffel, da minha casa, perto da minha casa, que eu moro lá perto, até agora, que eu tô saindo aqui do castelo, deu 5 horas. Eu saí de casa aproximadamente meio dia e 15, não é? Agora são 5 e 15, mais ou menos, então foram 5 horas de visita. Agora, eu não parei um minuto, eu andei o tempo inteiro, não fiz hora nos lugares, eu fiquei o tempo todo andando, 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 andando. Então, quer dizer, 5 horas, mas eu fui em todo o castelo. Eu fui desde o Petit Trianon, o Grand Trianon, né? A fazendinha, visitei o castelo, o jardim, enfim, muita coisa. Então, gente, selecionem, se vocês querem fazer isso tudo, tem que ser o dia todo mesmo, pra parar pra comer e tudo mais, pra vocês terem uma ideia, nem parei pra comer. Então, assim, pra parar pra comer e tudo mais, vai o dia todo mesmo. Agora, se você só quer conhecer o castelo, igual eu entrei aqui no final, e dentro do castelo, e o jardim, assim, a parte principal ali só no meio, até umas 3 horas dá pra fazer tudo, tranquilamente, tá bom? Então, a principal dica que fica do vídeo é que venham no final da tarde, certo? Ainda aproveitem um pouquinho Paris de manhã, venham no final da tarde, pra evitar fila no castelo. Conheçam primeiro o jardim, e depois vai pro castelo, que eu garanto pra vocês que vocês não vão pegar fila. Programe mais ou menos chegar, pra entrar no castelo, mais ou menos 1 hora, 1 hora e meia antes de fechar, tá bom? Aí vocês conseguem ver lá dentro, tranquilamente, em 1 hora dá tempo, não é tanta coisa, mas de 1 hora, 1 hora e meia, é tranquilo. Pessoal, não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, por favor, dá aquele like aí, tá bom? E até o próximo vídeo, valeu! Desculpa o vídeo gigantesco, mas eu acho que foi bem útil, não é verdade? Um beijo pra todo mundo, valeu! Tchau! 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 Tchau!